Olá pessoal, Raquel da Educação Canina, estou aqui para o segundo videozinho da Elmira na Guia Longa. Esse foi o segundo dia que a gente trabalhou no parque da Guia Longa e algumas coisas interessantes aconteceram, mas vou mostrar para vocês um pouquinho do que a gente fez. Sempre quando a gente chega nessa região aí, antes da gente começar a parte mais brincadeira e corrida e adrenalina, eu gosto de fazer esse exercício um pouquinho com ela. O que é isso? Isso é você trabalhar bastante o foco do cachorro em você, principalmente quando você está em ambientes com distrações, pessoas correndo, gente passando. Então é um exercício simples, a Guia Longa facilita para que você dê mais liberdade para o cão fazer escolhas e na verdade você quer que ele fique mais perto de você e foque em você e venha para perto do seu corpo quando você parar ele sente também. Isso ajuda bastante no formato das caminhadas e eu quero começar a condicionar ela com esse auto-sentar que a gente chama. Toda vez que você para, o cachorro vem do seu lado e senta também. Então eu estou começando a inserir isso no treino aí no parque, é uma coisa interessante para a gente fazer todo dia. Ela está bem focada já, está trabalhando super bem na Guia Longa e lembrando que a gente tem a E-Color aí também, que é a cor eletrônica. Então ela está indo super bem no sinal e na comunicação com a E-Color, então toda vez que ela se distrai um pouquinho eu só chamo ela e estou fazendo as marcações direitinho dos comandos que eu quero que ela faça, eu quero que ela venha para perto de mim, quando eu paro eu quero que ela pare e sente do meu lado e preste atenção em mim. Eu estou sempre pagando, usando um pouquinho da comida do dia para pagar toda vez que ela faz certo e a gente está se comunicando super bem nessa etapa. Então esse é um perigo interessante para vocês trabalharem, é um exercício simples, mas que é super válido para vocês começarem a modelar a questão da caminhada também. Aí a gente vai começar a fazer a questão do recall na Guia Longa e a gente sempre acha alguma coisa interessante aí no parque, um pouquinho, uma frutinha, um pedacinho de tronco, que é uma coisa bacana para eu deixar ela correr um pouquinho mais. Podem ver que dessa vez eu já estou dando mais liberdade para ela, ela já está correndo mais longe, porque ela já está ficando bem sólida, bem fera nesse recall. Toda vez que eu chamo ela, ela volta, então eu estou dando mais oportunidades para ela. Esse é um espaço super bacana, é legal da gente fazer esse exercício. Então ela já está ficando bem condicionada, já está ficando bem mais fácil trabalhar com ela nesse sentido na Guia Longa. Podem ver que eu solto a Guia, ela vai para mais longe de mim, eu chamo a atenção dela, ela volta. Isso é que é o bacana, é interessante de trabalhar com a Guia Longa. Mesmo que acontecesse alguma coisa, se ela se distraísse de mim e por algum motivo não prestar atenção no sinal, eu sempre consigo alcançar essa Guia Longa aí de 7 metros. Então é uma oportunidade bacana para o cachorro correr um pouquinho mais. E lembrando, isso continua sendo o exercício de recall. Todas as vezes que ela vai para longe de mim, eu chamo ela de volta, ela vem. É uma forma de exercitar o recall. Isso ajuda muito em toda e qualquer situação. Eu vou mostrar para vocês agora uma coisa interessante que aconteceu hoje no parque, que vale a pena todos vocês prestarem atenção e considerarem, que é a questão da aproximação de pessoas quando você está no parque, engajando com o seu cachorro. E por isso é tão importante esses exercícios de foco, você ter certeza que o cachorro presta atenção em você quando você está em ambientes públicos. O que aconteceu aí agora? Chegou uma família com uma criança pequena. Normalmente crianças pequenas gostam muito de cachorro, a Almira chama muita atenção, ela gosta de crianças também. Então naturalmente você vai ver o interesse do garotinho pequenininho nela. Vocês vão ver como que eu vou lidar com essa situação. E é um exemplo bacana e importante para vocês verem que muitas vezes as pessoas têm um certo receio e não sabem o que fazer numa hora como essa. Veja que as pessoas chegaram e eu estou fazendo o exercício com a Almira. Olha, eu não vou parar o meu exercício porque as pessoas chegaram. Isso é um ponto importante, tá? Eu não estou... Eu fui super educada, deixei a criança vir, ver o que eu estava fazendo. Mas ao invés de eu parar tudo o que eu estava fazendo para que a criança pudesse engajar com a Almira, eu continuei meu exercício com ela e dei a oportunidade dele participar. Dei a frutinha, pedi para ele jogar para ela buscar. E o tempo inteiro eu estou intervindo. Eu estou o tempo inteiro chamando a atenção dela de volta para mim. Preste atenção nesse detalhe. Por que isso é tão importante? As crianças se empolgam, elas gostam do cachorro, elas querem pegar. E é importante o cachorro prestar atenção em você e ter certeza que você está ali para advogar por ele. Então, a Almira não estranha a criança nem nada, mas ela é uma cachorra muito jovem ainda. Eu quero que as experiências dela sejam boas. Então você vê, o menino está super animadinho, super empolgado. De vez em quando ele vai lá e pega nela. Eu estou fazendo questão sempre de chamar a atenção dela de volta para mim. Isso é um ponto super importante, tá, gente? Eu não quero que ela perca a atenção em mim. Eu não quero que ela priorize a criança ou as outras pessoas. Eu quero que ela continue focando em mim. É como se o exercício continuasse. O menino é nada mais do que uma distração nesse momento. Então você vê que ela se distraiu um pouquinho. Eu não sabia exatamente onde estava a frutinha. Eu fui até lá, levei ela até lá. Eu quero o foco dela em mim. Isso é um ponto importante. Vocês vão ver que agora ele vai se empolgar mais um pouquinho. Que ele vê o movimento dela. Ele quer chegar mais perto dela. Tá vendo? Ele já está começando a crescer um pouquinho mais invasivo. Lógico que isso não é inconsciente da criança mesmo. Mas é importante você estar presente para intervir. Para você saber até onde a criança pode ir. E até onde o cachorro pode tolerar esse tipo de aproximação. Você vê que tem uma hora agora. Ele apertou um pouquinho ela. Eu falei, não. Isso você não pode fazer. Então a mãe também ajudou. Tirou ele. E eu continuei o exercício com a Miriam. Então eu quero que isso seja um exemplo bacana para vocês verem o seguinte. Lógico que a intenção da mãe e da criança é a melhor possível. São pessoas bacanas. Queriam vir conhecer a cachorra. Ótimo. Mas o que eu acho que é importante vocês notarem é o seguinte. É nosso papel. Você que nesse momento está com o cachorro. Você é responsável por fazer disso uma experiência positiva para o seu cachorro. E isso não é necessariamente deixar que as pessoas engajem e façam o que querem com o cachorro. É importante você estar ali para saber intervir. E estabelecer o limite para os dois lados. Tanto para o cachorro quanto para a criança. Então na verdade foi tudo super tranquilo. Mas eu queria iluminar um pouco esse pedaço aí. Para vocês entenderem como é importante a gente estar presente e saber intervir. Lógico que a Miriam não é uma cachorra reativa. Se ela fosse uma cachorra que tivesse qualquer problema com pessoas. Eu jamais deixaria a criança chegar tão perto. Mas como eu conheço ela muito bem. Eu sei que ela é tranquila com crianças. Mesmo assim eu intervi. Então eu acho que essa é a mensagem para vocês entenderem o que fazer em situações como essa. Por isso é tão importante a gente trabalhar o foco do cachorro em você. Você é o condutor. Você é o dono. Você é o familiar. Você é a pessoa que está trabalhando no cachorro nesse momento. E engaje o cachorro com você. Isso é o ponto mais importante. É isso que vai fazer com que o cachorro veja você como uma pessoa relevante. E não mais um elemento na natureza. Um elemento no ambiente onde ele está. Então a gente continua os treinos aí tranquilo. A Elmira está indo muito bem na questão do recall. Você pode ser criativo. Você viaja. Eu até levei uma outra coisinha que eu queria que a gente usasse no recall hoje. Mas esse cachorro é muito engraçado. Eles acabam sempre se interessando por elementos da natureza mesmo. E no parque tem sempre esses coquinhos. Essas coisas bacanas, interessantes que ela gosta. Mas hoje a gente passou por várias situações. O parque estava um pouco mais cheio. Tinha gente brincando de bola. Tinham outras pessoas também aí. Que acabaram vindo e se aproximaram mais dela. Mas eu acho que o importante de hoje foi eu ver o quanto ela está focada em mim. Foi muito bacana ver que apesar dela ver as pessoas. E ela ter um certo interesse nas pessoas que vêm falar com ela. Ela realmente está priorizando bastante a minha direção. E isso é muito bacana de ver. Isso já me deixa mais tranquila. Por isso já estou confiando mais nela. Já estou dando mais liberdade para ela. E eu sei que ela está ficando mais sólida nessa questão. Então gente é isso. O progresso da Elmira está super bacana de ver. Super bonitinho. Ver um cachorro crescer assim. Nesse formato. Com mais direção. Com mais orientação. Ver ela curtir. Descobrir o mundo assim. E eu gosto de dividir com vocês. Esse pedacinho. Elmira é uma cachorra muito bacana. E vai ser bem legal ver o progresso dela ao longo das próximas semanas. Tá bom pessoal? Mas era isso. Eu acho que o grande lance importante para mostrar para vocês no vídeo de hoje. Foi ver o quanto é importante a gente ter um engajamento. De valor com nossos cães. O quanto é importante a gente trabalhar com eles. E fazer com que a gente. A nossa presença seja relevante. Não por uma questão de ego. Por uma questão de segurança. Você manter o seu cão seguro. O cachorro focado em você. É o cachorro que não vai se meter em confusão. O cachorro vai fazer melhores escolhas. E vai contar com você. Para ajudar ele ao longo desse processo. Tá bom pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo da Elmirazinha. E se vocês tiverem dúvida em relação ao que eu falei nesse vídeo aqui. Deixa aqui nos comentários desse vídeo. Que eu vou fazer o meu melhor para responder para todos vocês. Tá bom pessoal? Beijo enorme. A gente se vê em breve. No próximo vídeo. A gente se vê em breve. 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 A gente se vê em breve.